Música Alexandre XRE300 Música Essa é minha esposa Del, ela está comigo há 10 anos aproximadamente E tem média experiência de andar de moto Ela começou a andar de moto comigo na XRE E agora na Vess Ela vai começar mostrando os EPIs Os equipamentos de segurança para o garupa poder andar de moto Temos aqui o blusão, o X11, o Breeze Eu tenho um, ela também tem outro, igual Só muda a cor As luvas que não podem faltar As luvas que não podem faltar Temos aqui as luvas, igual também ao piloto O capacete Temos aqui o capacete também, igual ao piloto É o health escamuteável É hipoglass E não esquecendo Calçado fechado No momento ela está usando o tênis Mas já não estamos preparando para comprar Bota de motociclista Tanto o piloto, como para o garupa E também não esquecendo de usar calça De preferência jeans Vamos mostrar como é o procedimento para o garupa Subir e descer na moto Numa moto dessa com bauletos laterais E também não esquecendo de usar calça Como subir e descer na moto É importante que o garupa avise ao piloto Tanto na hora de subir como na hora de descer Para evitar derrubar o piloto e a moto Pegar de surpresa Agora vamos iniciar uma sessão de perguntas Para a nossa entrevistada O que você acha do conforto do banco das motos? Da XRE 300 e da VES 650 Vamos lá Na XRE é um banco reto Fica igual com o piloto É um banco bom Esse aqui da Kawasaki Eu tive um pouco de dificuldade Porque ele é mais alto Mas os dois são confortáveis Você falou que o banco da XRE é mais largo Você achou melhor isso aí? Sim, em termos de segurar na lateral Caso você vá andar Precise segurar Ele é mais largo Mais confortável Assim em questão da largura É mais parecido com a poltrona Que é mais largo Você apoia bem o corpo No caso da VES Você achou mais estreito Principalmente a parte da garupa Legal É bom mostrar esses detalhes Que tem o pessoal que quer migrar da XRE para a VES Ou vice-versa E o pessoal já perguntou várias vezes sobre isso Quando a moto está em velocidade Na BR Na rodovia Em velocidade Como é a sensação de conforto? É ruim? É bom? Maravilhoso Vamos lá A XRE é bem tranquila Mas em questão de conforto A Kawasaki é melhor Agora uma pergunta interessante Qual a sensação ao fazer curvas? E como você se comporta nessas curvas? Vamos lá Para quem nunca andou de moto É complicado Porque você tem que seguir o piloto Se ele vai para um lado Você tem que ir junto Porém não se jogue demais Senão é lona Então é isso E a sensação nas curvas? Como é que é? Muito boa Ela gosta de curva Fazer curva Então já sabe No próximo passeio Tome curva Desde que seja de segurança Está ótimo O povo quer saber Qual a sensação Nas ultrapassagens Também assim Ultrapassando uma carreta Um caminhão E os carros pequenos Bom A XRE É tranquilo Mas a Kawasaki Ela age mais rápido Na ultrapassagem Isso é bom Ou é ruim Para o Garupa? Bom É bom porque A gente se livra logo Do problema Ficar de lado de uma carreta Não é bom Nem ficar atrás Principalmente dia de chuva Aí você Conseguindo ultrapassar Com segurança Tendo motor Para isso Bem melhor Eu como piloto Tanto a XRE Como a Vest As duas dão conta Mas é claro Que a Vest Dá conta Bem mais rápido E agora Qual a sensação Nas frenagens? Bom A XRE Ela é boa no freio Mas a Kawasaki Ela age mais rápido Em questão de freio São dois discos De freio na frente Mais um disco atrás Na Vest E o freio é bom Se você acochar Ela levanta a traseira E subindo E descendo Ladeiras íngremes Como é? Vamos lá A XRE A gente passou Por uma experiência Em Águas Finas Que tem Uma ladeira Águas Finas É um balneário Fica na cidade De Camaragibe Ou é de Paudalho Se não foi na divisa E É um balneário Muito legal lá Tem inclusive Nos primeiros vídeos Do canal Fiz um vídeo lá Chama O Paraíso é aqui ao lado São quatro vídeos Confere lá E continuando E respondendo sobre a XRE Eu senti leveza Na parte da frente Tanto que eu tive que Me jogar para cima Do piloto Para fazer Força para ela Equilibrar Porque eu senti Uma leveza na frente Realmente lá A ladeira que a gente subiu Foi muito íngreme É uma ladeirinha Que tem no estacionamento VIP E realmente É muito alto E eu também tive medo Dela levantar a dianteira Aí a gente Inclinou um pouquinho Para evitar que isso acontecesse Já na Vest Você acha que a gente não pegou Uma ladeira tão alta assim? Não Mas é bem confortável na Vest A gente foi para Aquele lugar que a gente Foi com a André E subiu a ladeira e desceu Porque isso é o que não foi Ah, em Serra Negra Em Bezerros Isso A gente subiu Umas ladeiras muito alto E ela é super tranquila Eu não senti leveza Ela continua do mesmo jeito Ah, é verdade Confere lá Tem uma playlist Chamada Serra Negra Aí tem vários vídeos Tanto de XRE Como de Vest E realmente tem um off-road Lá no parque ecológico E realmente a subida É íngreme mesmo E é terra Então é mais punk ainda Do que lá em Águas Finas E foi de boa Foi tranquilo Foi de boa para ela Para mim Que eu estava Torando o aço Para controlar a moto E ela escorregando Só que ela não percebeu Que estava escorregando Como é a visibilidade E a altura do banco Nas duas motos Vamos lá XRE Era preciso Para eu ter uma visão melhor Eu fazer isso Que não é legal Então A Vest É bem conforto Eu vejo tudo Sem precisar de Ir para o ladinho Isso Como o banco da Vest Tem dois níveis A parte de trás É bem mais alta O Garupa Ele consegue ver Por cima do capacete Do piloto E tem um conforto Visual melhor Como é a sua experiência No off-road Nas duas motos Nas estradas de terra Bom Na XRE É Foi tranquilo Porque eu acredito Que é uma moto Mais Para isso Já A Kawasaki Eu senti Muito pouco O Derrapar Até porque Também o piloto Também é bom É isso Mas foi tranquilo Também Que bom Que o piloto é bom Nas viagens Você sentiu cansaço Como foi? Bom Minha primeira viagem Na XRE Foi Minha primeira viagem Para longe Que foi para Piranhas Foi Cansativo Porque a gente pegou Muita chuva De estrada fora E eu senti Um pouco de dores Nas costas Mas com a Kawasaki A gente foi para Rio Grande do Norte E foi bastante confortável Eu não senti dores Nas costas Tive um pequeno desconforto No joelho Mas nada sério Isso Para Alagoas Foram 400 quilômetros Um pouco mais de 400 quilômetros E para o Rio Grande do Norte Fizemos 500 quilômetros Só de ida Sendo que Para Alagoas Foi 400 quilômetros De uma vez Com paradas No caminho Para hidratar Abastecer E para o Rio Grande do Norte Nós dormimos em Natal E depois fomos para Touros Então fizemos Na metade do caminho E depois fizemos Mais a outra metade E os vídeos Estão no canal Para Alagoas Tem aí Mototurismo Em Alagoas Canidé Belém de São Francisco Piranhas E no Rio Grande do Norte Foi Foi Pipa Tibau do Sul Fomos para Natal Fortaleza dos Reis Magos Fomos também para Touros Onde tem o Calcanhar Tem o farol do Calcanhar E depois fomos para São Miguel do Gostoso Lá Fomos na Ponta do Santo Cristo E depois fomos Na praia de Tourinhos Para ver o lindo Pôr do Sol lá Foi top E está tudo registrado aí Falando mais Sobre essa questão Do cansaço Nós Nós fazemos paradas A cada Em média 150 200 quilômetros Aí a gente bebe água Ou bebe outra coisa Para se hidratar Pode ser água de coco E faz um lanche leve Além de esticar as pernas Para melhorar a circulação Haha Qual moto você achou mais bonita? Sem dúvida Kawasaki Veste 650 Ture E como foi Andar na chuva? Bom Com a XRE Eu tive uma experiência Ruim Não vou dizer que foi boa Porque quando eu fui Para Piranha Peguei essa chuva Eu cheguei em casa Com muitas bolhas Na perna E incômodo Devido a calçagem Esmolhada Isso também Prejudicou bastante Possivelmente Isso foi porque Nós não tínhamos A segunda pele Que é A roupa de cordura Isto iria Minimizar Os efeitos Do atrito Da calça molhada Os baús Da moto Todos eles Ajudam Ou atrapalham? Vamos lá O da XRE É nem tanto Mas o do Kawasaki Por ser tão grande E largo Eu tenho Um pouco de dificuldade Na subida E na descida Para não Bater É isso aí Na verdade A impressão que tem É que é maior Mas O que acontece Na verdade É que a traseira Da moto Da Vestas É mais alta Aí dá a sensação Que os baús São maiores Aí realmente Atrapalha um pouquinho Mas seguindo Aquele espaço Que você viu No início do vídeo Dela colocar o pé Colocar o pé No pezinho da moto Colocar as mãos Nas costas do piloto E subir gradativamente Sem pressa Aí acaba Qualquer dificuldade É isso mesmo? Isso mesmo Falando mais Sobre os baús Os baús da moto Cabe tudo Que você precisa Coisa de mulher? Sim Tipo Eu coloco o básico Um baú Lateral É meu E o outro É o dele A gente divide as roupas Divido O tempo Que a gente vai ficar Na viagem Aí cada baú Vai O que a gente precisa O baú traseiro Ele vai Com carregador Extinção A câmera Tripé Essas coisas É um lanche Né? Água Isso E sobre maquiagem Essas coisas Eu boto o básico Do básico Um batom Um rímel E só Até porque Não dá pra passar base Nem pó Por conta do capacete Da Da touca É isso aí Ok Falando um detalhe aqui Mulheres Se for usar brinco Deixe pra colocar No destino Porque Se você tiver com brinco Usando capacete Numa parada Que fizer Quando você tirar o capacete Acontece Da tarraxinha Cair E você perder a tarraxa E pior Quando sair com a moto Pode furar o pneu Isso já aconteceu comigo Com a XRE A mulher perdeu A tarraxa do brinco E quando a gente saiu Do shopping Poucos quilômetros Mais na frente O pneu estava murcho Foi o pneu dianteiro E o brinco Estava no pneu Aí por sorte Paramos perto De uma Borracharia Aí fomos lá Quando o cara Tirou o pneu Fora Que foi ver Tinha uma tarraxa De brinco Enfiada no pneu Até porque também De tanto Tira Bota Capacete Vai Levantando a orelha Vai fogando Pode machucar O brinco Pode enganchar No capacete E causar ferimentos Exatamente Então se for usar brinco Leve Na bolsa E coloque lá No destino Ok É isso aí E qual a sensação De andar À noite Bom Na XRE É tranquilo Porém A visibilidade De você enxergar A estrada É mínima Já A Kawasaki É bem melhor Por conta Do faróis Também Que é bem potente Realmente Como piloto Também tenho Essa sensação Pois A Vessis É Ela tem Quatro faróis Na frente da moto Tem o farol baixo Farol alto Quando você usa o alto Fica o baixo e o alto Aceso ao mesmo tempo Então são dois faróis acesos São dois conjuntos De faróis Tem um farol só para o baixo E o farol só para o alto E tem os dois faróis auxiliares Em LED Em que Em vias Rurais Por exemplo Que não tem trânsito de veículos No sentido contrário Você pode ligar Não vai ofuscar Não vai ter ninguém Isso aconteceu Quando a gente voltou Do pôr do sol Na praia de Tourinhos Foram Acho que foi Sete quilômetros Se não me engano De off-road De off-road No escuro O breu total E E sem carro nenhum Passando Sem postos Sem iluminação Foi Pauleira Eu não gravei Esse trecho Porque Não tinha o que mostrar O breu total Mas Foi tranquilo Com relação a iluminação Deu para enxergar bem A estrada Essa é uma pergunta Que muita gente perguntou Você sente vento forte Quando a moto está em velocidade? Na XRE Sim Nessa eu senti Às vezes Você sente um vento fazendo assim Aí eu segurava na lateral Aí passava Mas também depende do lugar Que você vai passando No capacete Sente o barulho de vento No capacete O capacete forçando para trás Alguma coisa assim Por causa do vento? Não Não foi bem tranquilo Até por conta do piloto O piloto também ajuda Porque Se for correr demais Com certeza Você vai sentir o capacete Puxando Quando viajamos Nós levamos Uma bolsa térmica No baú Com água E um lanche leve Um lanche leve Fruta Biscoito integral Água É bom Um biscoito doce Por conta da glicose também Isso ajuda bastante E quando encontramos Um posto que tem E compramos também Água de coco Que água de coco Ajuda bastante a hidratar O ideal Se você tiver em casa Água de coco natural mesmo É bem melhor Porque não tem conservante De qual moto Você gostou mais? A XRE 300 Ou a VES 650 Difícil Mas Vamos de Kawasaki Sentei saudade da XRE? Muita A gente viveu Alto e baixo Ali em cima Daquela moto Então Não tem como Não sentir saudade Eu quase levei uma pizza Quando Define a XRE E aí Gostou de viajar de moto? Sim Por quê? Porque andar de moto É muito bom Desde que anda em segurança E sem contar Que você tem mais Tempo Você desce Você tira foto Você curte a passagem E de carro Você não pode fazer isso Tem canto que você Não pode nem parar Show de bola Meu válido Também eu recomendo Quando vocês Foram colocar a roupa De vocês No baú lateral Vocês usarem Bolsa plástica Até por conta A gente não sabe Tem lugares Que a gente pega chuva Para não entrar Apesar que não entra Isso eu garanto Mas Para prevenir é melhor Uma dica para as mulheres Que assim que nem eu Tenho cabelo grande É bom usar a touca Porque Vou lhe contar O vento Quando inia o cabelo Dá trabalho Então a touca ajuda bastante Pronto pessoal As dicas são essas Se faltou alguma coisa Comenta aí Que quem sabe A gente pode fazer Outro vídeo No futuro Quero agradecer A minha esposa Por tudo E por me acompanhar Por onde eu vou E pela entrevista Aqui E show de bola Meu velho Acompanhe o canal Deixa o like Quem não é inscrito Se inscreve E vou deixar aqui Aqui nos cards Alguns vídeos aí Para vocês acompanharem Quem não assistiu Valeu Muito obrigado Fui Tchau 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 Tchau